Nessa vídeo-aula nós veremos uma aplicação do Chaurinho John Ma, sentado no cavalo. É uma técnica complexa que exige que você estude e pratique as partes individualmente para depois fazer a aplicação. Então vamos lá na campanha a partir da posição básica de lutar, posição do arqueiro. Primeiro momento você vai procurar distrair o adversário. Defendendo, defende a trajetória do golpe e dedo no olho. Defende a trajetória do braço e dedo no olho, para que provoque um pouco de desconforto, distração do adversário. E aí a técnica vai dar continuidade. Você vai envolver o braço do adversário, entrando por baixo, passando pelas costas do adversário. E aqui você já está fazendo pressão no ombro para baixo. Continua girando, o adversário vem girando. E aqui você está levando ele para o chão. E para finalizar você vai bater com a faca da mão na altura do pescoço, da nuca do adversário. Finalizando com o golpe na nuca do adversário. Vamos lá, mais uma vez. Então, a partir da posição natural de lutar, primeira coisa, vamos lá me acompanhar. Distrair o adversário. Um. Envolveu. Entrou. Girou. Derrubou para o chão. E bateu o telo na nuca do adversário. Muito bem. Muito bem. Estude e pratique dois a dois. Eu te aguardo nos próximos vídeos. Obrigado. Doce. 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 Doce.